Então, eu não sou muito de pregar, eu sou mais de tocar, mas hoje eu vou pregar. Mas hoje eu vou trazer uma palavra pra vocês. E eu gostaria de trazer um abraço do meu pastor e minha pastora. Pastor Saulo e Pastor Elis Regina. E eles estão vindo pra cá participar dessa festividade, aí eles chegam hoje de madrugada. E amanhã eles vão passar o dia inteiro aqui nessa festividade com a gente. Hoje eu vou trazer um pouco da mensagem, fiz um esboço aqui no celular. Hoje eu vou trazer uma mensagem, vou falar um pouco sobre o amor de Jesus. Todo mundo precisa de um amor. O amor da família, o amor de um amigo, até mesmo o amor da igreja. Não tem meu amor de Deus. Não tem meu amor de Deus. E vocês falam que estão presos. Não precisa de ninguém. Não tem ele. Não tem ele. Não tem ele. Precisam sim de alguém. Não tem ele. Não tem ele. É muito ruim ficar sozinho. Não tem ele. Não tem ele. Não tem ele. mensagem para a gente. Onde o apóstolo Paulo deixou uma mensagem para a gente. Eu vou ler aqui em português e depois a Darlene vai estar lendo em sua ilha para vocês. O amor é importante assim permaneçam agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E a maior deles, porém, é o amor. Então, como vocês podem ver Paulo fala o tanto que o amor é importante. Em determinados momentos da vida a gente pode se sentir sozinho. Mesmo tendo o amor da família Mas quando isso acontece é porque está faltando algo dentro da gente. E esse é o amor de Jesus que falta nos nossos corações. Agora eu vou ler em João 15, 9 que fala o seguinte Como o pai me amou assim eu os amei permaneçam no nome O amor é o amor. O amor de Jesus é tão grande que nada nesse mundo que nada nesse mundo pode substituí-lo. Quando a gente tem o amor de Jesus no nosso coração quando a gente está triste é ele vendo o nosso consolar. Quando estão felizes ele vem se alegrar com a gente. Natura Pocoa na fura Pia na punha que fura e para onde a nasce. Amém!